E se você não lembra o e-mail ou senha do seu cadastro aqui na plataforma do iFood e tá tentando entrar e não consegue pelo fato de não lembrar o e-mail e nem a senha que você fez o cadastro lá atrás, alguns anos atrás fique tranquilo que eu vou mostrar alguns caminhos aqui pra você tentar recuperar aí a sua conta na plataforma do iFood, beleza? Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal já se inscreva aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida Então não perde tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, valeu? E outra coisa pessoal, não trabalhe com aplicativo só tenha outros aplicativos pra ampliar aí a sua fonte de renda, tá bom? E o que que tá pegando aí galera? É o seguinte, eu tô com a dúvida aqui do Daniel Barbosa e do Eric Santos, tá? Sobre a plataforma do iFood entregador e eles comentaram aqui sobre perda de acesso, tá? Ele colocou aqui ó, o Daniel colocou primeiramente, né? Boa noite É, meu caso, no meu caso não consigo entrar na minha conta está dando senha ou e-mail errado eu não lembro de nada tento fazer outra conta e aparece que eu já tenho uma conta cadastrada tá? Obrigado aí Daniel pelo comentário e o Eric, ele comentou a mesma coisa eu tô na mesma conseguiu solucionar, já tentei de tudo pessoal, obrigado aí pelo comentário de vocês e primeiramente galera, quando você fizer o cadastro na plataforma do iFood tenta anotar o e-mail e a senha em um papel, tá? pra você não passar por esse tipo de situação ok? porque a responsabilidade do acesso ao e-mail e a senha é do entregador ok? não adianta a gente falar ah, o iFood não deixou atualizar galera, isso são dados pessoais seu tá? então assim e-mail e senha são dados pessoais seu e é responsabilidade do entregador isso não quer dizer que possa acontecer isso pode acontecer e qual o caminho pra solução? tá? primeiramente eu vou pedir pra você sair do seu aplicativo aí na plataforma do iFood você pode recuperar essa conta através do e-mail tá? se você sair aqui do seu aplicativo você vira aqui eu vou vir aqui, né? apesar que o pessoal que vai tentar recuperar eles não tem acesso então eu vou sair da minha conta aqui sair do aplicativo beleza? eu vou entrar aqui novamente tá? então aqui ó se você analisar existe duas formas de entrar no aplicativo existe o e-mail e eu posso utilizar o celular então você pode entrar utilizando o seu celular Lucas, eu perdi o e-mail a senha e o número de celular aí é complicado mesmo tá? então você pode tentar usar o celular se você perder o celular você pode tentar o e-mail se você perder o e-mail você pode tentar o celular não tem acesso nem ao e-mail e nem ao celular aí é complicado mesmo tá? porque você perdeu acesso aos dois e a plataforma do iFood eles não vão liberar o acesso pra você pelo simples fato de você estar pedindo acesso de um e-mail ou celular o que você deve fazer? você deve abrir um chamado fora do aplicativo tá? mas basicamente se você conseguir abrir um chamado aqui ó nesse formulário enviar uma solicitação recuperar acesso de contas roubadas ou furtadas você já vai ter um grande passo né? você vai ter uma grande solução aí pra esse problema tá? que na verdade galera a responsabilidade é do entregador tá? então assim esses são dados pessoais seus você tem que sempre se manter atualizado manter os dados atualizados no aplicativo pra você não passar por essa situação Lucas o que eu faço aqui? você vai preencher esse formulário ok? aqui a plataforma pergunta se você fez um BO tá? ó esse canal é de contato apenas pra contas roubadas ou furtadas você coloca aqui sim tive a conta roubada ou furtada e aqui você vai preencher com seus dados tá bom? aqui ó eles vão perguntar se você fez um boletim de ocorrência basta você colocar aqui não tá? e você fala aqui ó detalhe olha eu tô tentando entrar na minha conta e não tô conseguindo eu acredito que houve alguma alteração nos meus dados e eu gostaria de atualizar os meus dados e aí aqui dentro dessa caixa mesmo você coloca o seu e-mail certo? e o número de celular novo pra eles atualizarem lá o seu perfil pra você conseguir entrar tá bom? este é um caminho Lucas onde que eu consigo esse formulário? eu vou deixar esse formulário lá na descrição do vídeo beleza? é só ir lá preencher o formulário e enviar outra coisa importante enviar a documentação você vai ter que enviar a sua documentação aqui tá? RG ou CNH você vai ter que enviar e seria ideal também você enviar uma selfie do seu rosto tá bom? e é isso aí você tenta recuperar dessa forma caso você não consiga recuperar dessa forma eu vou deixar aí na descrição um vídeo onde mostra como você recuperar a sua conta do e-mail tá? então se você perdeu a sua conta do e-mail eu vou deixar um vídeo detalhado lá na descrição de como você vai recuperar o seu e-mail porque você recuperando o seu e-mail automaticamente você consegue acessar a sua conta novamente através do e-mail porque o iFood vai enviar um código lá pro seu e-mail tá? e aí você vai conseguir acessar a sua conta agora caso você não lembre o seu e-mail aí é bem complicado mesmo tá bom? e lembre-se toda vez que você fizer um cadastro num aplicativo anota o e-mail e anota a senha em um papel e deixa em casa entendeu? pra que caso você esqueça desse acesso você vai ter anotado lá numa agenda então organização é tudo pessoal beleza? então eu vou deixar essa dica aí pros nossos amigos aqui o Daniel e o Eric Santos tá bom? os links estão aí na descrição e o pessoal que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio deixa aí nos comentários que o seu comentário ele pode se transformar num vídeo aqui pro canal tá bom? um forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui tchau tchau tchau